o o o o o o o e os Você não tem uma coisa com isso que você vai fazer, tão bonitinha. É isso aí que você vai fazer. Você não tem um problema. Você não tem um problema. Entrou a culpa. Você não tem um problema? É isso aí que você tem que fazer isso, para você ter que ver com ela. Você não consegue ver isso aí. No caso. No caso. No caso. Não me deixe nada mais esqueça de tudo. E por que você quer dizer isso? Você sabe como é isso? Você percebe que o homem não sabe o que é isso. Chega de mim é que é isso. Não é nada. Valeu. Se virar, se não pede mais cê de uma pessoa em ir na casa. Qual era o problema? Não tem nada de ver, mas conseguiu. Você tem um grande cheville para falar do futuro. Vai ver ela como mais não se esquece de te falar. Tem nada, tchau. Obrigado.